E aí Júlia, tudo bem? Tudo Como você se sente? Legal Como foi seu primeiro dia de aula? Legal Olha pra cá, tá? Então tá bom O que você gosta de fazer? Gosto de brincar Às vezes Eu gosto de Fazer coisas E também gosto De brincar com as pessoas que gostam de mim Entendi E você é muito bagunceira? Um pouquinho As pessoas ficam com raiva? Brava? Um pouquinho também, mais ou menos Entendi E você tá em qual série na escola? Na primeira, mas eu já vou ir pra segunda Entendi E você gosta de qual matéria? De matemática, de português e ciências Não, mas qual a sua preferida? A minha preferida É de matemática Você gosta de matemática? Uhum Que mentira Mentira, tô zoando Sério mesmo? Sério Ah, e quais tipos de contas Você já consegue fazer? De mais, de menos E só Entendi E como você se sente Quando você tá na aula de matemática? Um pouquinho Nervosa Por que você tá tão nervosa? Porque tem algumas que é difícil Algumas são mais complexas Algumas são mais complexas É Mas você consegue fazer? Mesmo sendo complexa? Não sei Eu tô pensando, né? Entendi E... Qual é a dica que você deixa Para as pessoas Que têm dificuldade de matemática? Eu deixo algumas Quais dicas? Eu não tô lembrando direito Ah Você deixa algumas Mas eu não tô lembrando direito De quais? Lembrou? Não Então tá bom Dá tchau aí Tchau Manda um abraço Para todo mundo Que tá te assistindo Abraço Um Um